Arte of Rally Arte of Rally O jogo tá em português, né? O que é muito bom Deixa eu só mexer aqui no... Ah, o áudio aqui tá de boa, nem vou mexer Tamo gravando aqui o gameplay direto do Play 5 Lembrando, essa daqui é a versão de PS5, né? Que às vezes eu gravo aqui no Play 5, mas é a versão de PS4 Mas esse jogo aqui é a versão de PS5 Eu sei que o jogo é indie Não tem aquele gráfico, né? Ferradão, mas Essa aqui é a pegada do game, ó Tamo aqui no grupo 2 Eu já escolhi o carro aqui Ah, tem uma prova nova aqui que eu habilitei Então vamos nela aqui, aqui é o Mini Cooper Parece aqui aquele Mini Cooper antigo, né? Ó, nível de dano eu vou deixar padrão E a dificuldade da Inteligência Artificial vamos deixar no normal Vamos aqui A gente tem esse carro aqui que eu já tava usando The Sky V1 Que é o mais potente, né? 110 ali A gente tem aqui o Mini Cooper Tem esse... Ah, esse aqui é um carro que eu habilitei, né? La Montaigne Tipo, eu posso até usar ele que ele é bonito, né? 100 de HP Ele é um pouquinho menos que esse aqui Vamos dar uma outra olhada aqui Os carrinhos que tem Tem o Legord Tem o La Regina Carro italiano aqui Vamos com esse carro aqui com habilitei novo Eu achei ele bem bonito Vamos ver a pintura ao verdinho Vocês sabem que eu curto um verde, né? Vamos aqui Estágio 1 e estágio 2 Vamos fazer esses dois estágios aqui E trazer o gameplay pra vocês Puro Gostosinho aqui Pra gente conferir O Art of Hally Ó, Noruega Prova 1 de 1 Começando aí o load bem rápido, né? Como a versão é Específica de Play 5 Então os loads são bem rápidos E teria que ser, né? Até porque o jogo é indie E tamo aqui no SSD, né? Do Play 5 Que seria um diferencial Aqui do console, né? Então vamos lá Opa, começar a fase E é isso, ó 6.2 km Vamos lá Olha, aí tem neve, hein? Vamos aqui, ó Vamos começar Vou ficar quieto aqui Pra vocês curtirem o gameplay, beleza? Eu vou ficar quieto aqui Pra vocês curtirem o gameplay Ah, só um detalhe aqui Que eu esqueci de falar, né? O... O R2 acelera E o L2 breca E o bolinha é freio de mão Beleza? E controla aqui no analógico esquerdo E é isso Então bora lá Vamos concentrar aqui E o L2 breca É isso Que eu esqueça Vamos lá E o que eu esqueci É isso É o que é Termículo Certo É isso É isso Ó É isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gostei desse visual aqui Bem bacana E é isso, tamo junto Valeu e fui